E aí galera, sejam bem-vindos ao NFT Labs. Resolvi tentar a sorte aqui no Bomb Cripto e em busca de um herói lendário. Então hoje eu vou abrir 15 heróis aqui, começando a minha conta, e vou mostrar pra vocês o que veio. Então se você gosta do Bomb Cripto, já senta o dedo no like e se inscreve aqui no canal pra ajudar esse conteúdo sobre Bomb Cripto chegar pra mais pessoas. Valeu galera! Então, eu aproveitei que a moeda deu uma caída hoje pra comprar 150 moedas. Então vou abrir 15 heróis aqui com vocês. Eu vou abrir 5 por vez, porque eu acho que assim dá mais sorte. Então vamos lá, 5. E vamos torcer pra sair as maiores raridades, né? Que seria o épico e o lendário. Um super raro também seria bom. Toda essa parte que fica carregando o processo da mintagem dos bonequinhos, eu vou cortar pro vídeo não ficar tão longo, beleza? Vamos lá, começou aqui ó. O primeiro já veio como um, já pra dar aquela sorte, né? Aê, beleza! Já cheguei com um super raro. Isso aqui já vai valorizar muito o meu farm. Terceiro comum. Quarto comum. Quinto comum. Os 5 primeiros vieram os 4 comuns e um super raro. Aí ó, se a gente clicar aqui no Treasure Hunt, eles já estão ali trabalhando. Mano, esse aqui voa, olha! Olha o super raro! Bom, nesses primeiros 5, eu dei sorte de vir o super raro. Agora, ao invés de abrir 5, eu já vou abrir logo 10. Então vamos no Shop, comprar 10 Hero. Vamos torcer agora pra vir um lendário aqui entre esses 10. Vamos lá, tirei uma bruxinha comum. Outro comum. Outro comum. Outro comum. Tô sentindo que vai vir tudo comum agora. 4 comum. 5 comum. 6 comum. 7 comum. 8 comum. 9 comum. Caramba, mano! 10 comum. Tudo comum nessa segunda leva. Então eu tô com 1 super raro e 14 comuns, galera. Eu devia ter aberto de 5 em 5 que tava dando mais sorte. Porém, ó, a maioria dos meus comuns vieram com essa habilidade aqui de recuperar mais energia enquanto descansa. 5 deles vieram com essa habilidade aqui de recuperar energia enquanto descansa. E o super raro, vamos ver o que ele veio. Esse super raro aqui veio muito bom. Ele ganha mais 5 de dano contra as prisões. Então quando aparecer prisão pra eu ganhar bonequinho, ele vai ser mais forte batendo nelas. As minhas explosões causam dano através dos bloquinhos. E ele se move através dos blocos também. Esse super raro aqui veio bom demais, galera. Pena que veio só um, né? Devia ter pegado 5 de cada vez que eu acho que ia dar mais sorte. Mas é isso, ó. Vamos lá ver eles trabalhando. E eles tão aí, ó. Estourando os baúzinhos. Meu, super raro é outro nível, ó. Ele não para um minuto, mano. Então, ó. Comecei bem aqui no Bomb Cripto. Não comecei de uma forma tão boa quanto eu gostaria, né? Eu esperava tirar pelo menos aí um épicozinho. Ou pelo menos mais dois raros. Porém, vamos ver aí quanto que essa conta vai conseguir fazer. Deixa aqui nos comentários se vocês querem um vídeo mostrando o resultado de um dia de farm aqui com essa conta, galera. E deixa o seu like no vídeo e se inscreve no canal. Eu fico por aqui e tchau!